Surpreta, m******a Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala meus putos! Aqui quem tá falando pra vocês é o SMzinho Vamos voltar aqui pro Dark Souls dos New Games Esse game ficou gay pra caralho Mas foda-se Estou eu aqui, voltei de viagem Lá da nossa amiga Copa Do Fucking World Fui assistir o jogo do Cross México Tô meio ressacado ainda, cheguei de viagem quase agora E já pra fazer vídeo Pra deixar a galera antenada que 10 horas da noite Tem que tá no ar, então é Supimpa amigo E sim, eu queria pedir desculpa vocês também É, deixa eu ajeitar aqui o nível Porque o microfone tá fora De uma hora pra outra ele começou a dar merda É, queria agradecer o pessoal que me ajudou Aí na... Pra poder o caminho da Moonlight Que foi o Jonatabung, o Eclidion, o Tio Axel, o Armando... O Amandio Antunes e o Carlos André É, valeu aí pelo detonado que vocês fizeram pra mim Mas eu vou seguir o conselho do meu Coleguinha Gabriel Rodrigues De descer o cacete no Benhart E pegar aquela porra a força mesmo Porra Imortal é foda pra caralho Aquele velho Black Metal zoeiro E vamos embora É, vocês sabem que eu não sou muito feliz com o Benhart Se vocês são novos no canal É... Eu vou... Tá aí o motivo agora nesse vídeo maroto aqui Plim Foi Pra isso, velho Que mentira do caralho, velho Toda vez ele fica rondando o mapa, pô Aí ele vai reviver o cara agora, velho É, reviver o cara é uma merda mesmo Vai tomar no cu, velho Nas costas aqui Olha, vai reviver o cara, vai reviver o cara Bate, Benhart, filha da puta, velho Quando a gente tirou o frag do cara, meu irmão Vai tomar no cu, velho Beleza Por conta disso Esse filho da puta vai morrer Que ele é muito pau desse insolente do caralho Deixa eu dar uma... Uma zoeira aqui Marcha na cabeça dele Só pra ele se situar Que porra, velho Eu odeio quando isso acontece, velho O som do jogo tá ativado aqui na placa E tem um delay da merda Aí fica batendo aqui Aí eu fico confundindo todinho Bora, Benhart, amigo Porra, vocês vão... Vocês vão estar me criticando Porra, mas tem o Benhart Ele vai te ajudar Eita, caralho É... Não, ele não vai me ajudar Porque eu não quero a ajuda dele Quando eu precisei, ele... Negou a ajuda Fudeu Olha só, Mialgo Já vamos... Já vamos como? Já vamos zoar o esquema aqui já, velho Cara, eu não posso usar essa merda, não? Caralho Tem que ter 28 de força Mas que bosta, velho Cara, tem que dar infuso ainda nessa merda, velho Então eu vou ter que fazer o esquema aqui, velho Depois eu vou Depois eu faço o esquema Depois eu uso o Solvespa com as véias lá E foda-se Vamos voltar pra lá pro caminho Pelo menos na espada eu já tenho Já não preciso fazer aquele trabalho todo de liberar o... O leão, o zoeiro, liberar não sei quem E assim vai Deixa eu usar a porra da pena que é mais rápido Caralho, tira essa camisa daqui, velho O calor tá foda aqui, velho Nordeste é... Terra dos infernos Rapaz, mas na moral Eu me surpreendi pra caralho com esse negócio da Copa do Mundo aqui, velho Tava lá e tinha mexicano pra caralho Parecia que eu tava em outro país A organização é totalmente diferente de um Brasil que a gente conhece, tá ligado? Deixa eu abaixar um pouquinho o som do jogo É minha... O negócio tá zoeiro Vamos lá Porta de Faros O negócio tava zoeiro Principalmente... Principalmente o preço da cerveja Que tava cara pra caralho É não, esse não Pera aí É aqui? É Cê veja lá Simplesmente... Quatrocentos... Quatrocentos e setenta e três ml de Budweiser Tava treze reais E um... Um hot dog Pão com salsicha Tava dez conto, velho Tá ligado? Era pra arrombar mesmo Você... Com dez reais você faz o que? Faz uma feira, velho De... De hot dog, se quiser Mas fazer o que, né, velho? Brasileiro é tudo bicho filha da puta mesmo Então... É pra roubar A gente rouba com força Vamos aqui Vamos matar o cachorro... O cachorro rato O ratorro, sei lá Olha, cara, já chegou o viadinho aqui pequeno já, velho Vamos já dar o... Já dar o dash zoeiro Porra, já... Já não gosto dessa água não, velho Foda Pera aí a mioga Essa porra dá poison, velho Poison não dá toxic mesmo Esses ratos são escrutos pra caralho Olha... Opa Ah... Obrigado, amigo Caralho, vou ter que matar esses ratos, velho Merda, hein Coisa que eu não queria é matar esses ratos escrutos pra caralho Bola, amigo Pera aí, eu acho que em cima... É o caminho pro rato Pera aí, não é... Ou aqui é pra Fred, velho Não tô lembrado direito Deixa eu ver aqui Vou dar o olé nesses elefantes aqui Olha o gavão aí Tem alguma coisa aqui em cima, eu acho que é o rato, velho Se não for o rato é o caminho da Fred, velho Se for o caminho da Fred eu vou voltar Eu quero matar o rato Olha, tem um corno ali Ele joga, ele joga o machado, velho Tem que tá ligado aqui na zoeira, velho Olha Agora tá sem arma, vai na mão, ó Vai só na moral, ó Se foda aí Não, amigo Cara, imagina um gordo tentando brigar, velho Olha que merda que é, velho É, aqui eu acho que é o caminho da Fred mesmo, velho É ou não? Sei lá Vai, se foda aí, ô Corno safado Caralho, o cara tem um pós de zoeira aqui, velho Aqui não dá pra ir, aqui eu saio daqui, se eu não me engano Pô, cadê o caminho do rato? Eu acho que é esse mesmo, velho Discensa aí, mano Cadê ele, amigo? Algo Porra não, é aqui não, é aqui não, velho Aqui é pra Fred mesmo Aqui é o caminho da Fred, velho É É o caminho da vagabunda mesmo Vamos ter que voltar pra matar o cachorro O capiroto lá O rato da... O cachorro sarneto, velho Porque esse aqui tá sem futuro Opa, amigo Você não, você é zoeiro, você bate e machuca, velho Tem que ir pra lá Então vamos na correria, vamos adiantar, velho Rapaz, é a primeira vez que eu lutei contra esse bicho Deixa eu ver o que esse bicho vai me dar aqui Um pedaço de titanita, legal É, lutei contra esse rato, velho Sofreu pra caralho, parecia o quê? Parecia que o rato tava malhando o Judas, velho Eu tava fudido Não sabia de nada, velho Quando eu me liguei na malícia dele, já era tarde demais Vou pular aqui logo pra adiantar o caminho Caralho Vou ter que... Não, não vou quebrar o bal, não Os cara falou que tinha... Ih, amigo, fudeu Fudeu? Não, fudeu não Falou que tinha 10 humanidade e uma... Estus Flash Shard aqui, velho Rapaz, essa questão de Estus Flash, velho Eu não vou perder meu tempo procurando a Shard, não, velho Tá ligado? É... Eu falei, a jogatina que eu tô fazendo aqui Não é só o do caminho do boss, é tudo mesmo Tudo que eu tô fazendo no game mais Desde ir no baú ali até cá, tá ligado? Não tô fazendo só o da bonfire pro boss Tô fazendo o caminho inteiro Então isso tá sem futuro, velho Caralho, Mimic, velho Filho da puta me enganou Vai tomar no cu, velho A filha da puta vai no comentário Aquele baú que tu passou, o ponto da bonfire Tem mais três Flash Shard e 10 humanidade Filha da puta e mentiroso do caralho O que tá rolando aqui, velho? A pessoa fica falando muita coisa no WhatsApp, mas... Pepeca ninguém manda essa porra Foda, é muita bunda É muita... Eu sempre chequei todo tipo de baú, velho Todo baú eu chequei O único que eu tentei não checar É Mimic Foi que nem uma vez em Iron Keep, velho De madrugada em casa Jogando aqui de boa Deixa eu matar logo o rato Porque o rato é zoeiro, velho Aí eu cheguei lá naquele baúzinho lá De ferro Quando eu fui ver Uma porra do Mimic, velho Eu tinha... Eu tinha botado pra abrir o baú, tá ligado? E quando eu botei pra abrir o baú Eu não olhei, velho Não olhei, não apareceu nada de dentro, tá ligado? Aí nisso, velho Pense... Madrugada tudo escuro aqui O bicho... Foi um susto, filha da puta Com força, velho E eu também vou pedir pra vocês Não me darem spoiler Da porra Do jogo Caralho Eu não quero saber Onde é que tem Black Phantom ou Red Phantom Eu quero chegar lá e ver Aí você vai estragar A jogatina inteira, tá ligado? Olha... Aqui eu tô ligado Aqui tu já se faz comigo! Pô, o som aqui tá alto pra caralho, velho É, isso aí Pedra da Treva de Faros Vamos, vamos aqui, vamos subir Ali não tem nada, velho Se tiver, foda-se, eu não vou pegar Caralho, eu queria entender... Ah não, velho Eu dei esse lugar por causa disso O cara tem que... O cara é invocado sem o cara querer, velho Bosta do caralho Eu queria entender o que é que tá acontecendo com o meu microfone Que tá dando uma cheadinha, velho Tá ligado? Aparece uma linhazinha marota no... No esquema, velho É... Vamos matar o invasor, né, velho O invasor não, vamos matar o cara O invasor vai ser eu Olha... Cadê o... Cadê o rapaz? Antichrist! Esse mesmo... Esse rapaz Tá o quê? Satânico com força É nóis, amigão Caralho, foda-se que os bichos me batem também, velho O cara deve ter me deixado... Deve ter feito como? Ó, vou me esconder Deixar os bichos da conta do filho da puta que vai vir aí Vamos lá Tem mais dois aí, velho Foda Caralho, elefante, amigo Ah, pelo menos o cara matou os ratos lá Matou o caralho, velho Eita, olha ele, olha ele Só zoeiro Zoeiro todo Quem tá zoeiro é ele Caralho Filha da puta, rapaz Bicho tá uma normalícia da porra aí, velho O cara deixou só um rato vivo Esse bicho tá de zoeira comigo, velho Eu espero que eu não volte na bonfare, velho Porque ter que matar esses ratos de novo é foda Não é pra qualquer um, não Ai, caralho É, tô onde eu vou Parei mesmo, tá bom Que? Viva ou pular É, aqui tá meio ruim, né, velho Deixa eu seguir o conselho dos caras Eita Então, ó De uma coisa eu tenho certeza Não foi brasileiro que mandou essa mensagem aqui não, velho Olha ele aí O que é que tem aqui? Vai que é um mímico de novo O cara tá doido aí, velho Eita, filha da puta, velho E poison nessa merda Porra, velho Eu não vou abrir o baú nenhum mais nessa merda não Vai se foder, velho Só dá uma bosta quando abre o baú Deixa eu ver aqui Caralho, aqui é... Coisa pra caralho de faro, velho Passar aqui na zoeira Opa Eita, caralho, o cara correu que nem um tarado agora, velho Será que é aqui ou não? Caralho, cadê a porta do bicho, velho? Porra, velho Porra, velho Tem que usar a Fire Lockstone aqui, velho Ainda bem que eu tenho umas duzentas dessa bosta aí que eu peguei no... No game normal Pronto, aí, abriu a porta Caralho, cadê a... Não abri a porta não, velho Eu tenho que usar a porra da pedra em alguma dessa aqui, velho Deixa eu usar nessa merda aqui Fudeu, vou apanhar pra caralho Caralho, e agora, velho? Ah, a porta tá se abrindo, amigo Aos pouco, né? Caralho, a porta tá abrindo o quê? O cara que tá quebrando a porta, meu amigo Olha a merda que tem ali Deixa eu lurar os bichos aqui pra fora Chama os caras pra cá pra ficar mais zoeiro o esquema Ah, eu tenho... Eu tenho o Fire Lockstone à vontade, velho Então não preciso me preocupar com... Com gastar, tá ligado? Vai, empurra aí essa porra Beleza Abri outra por quê? Falta uma pecinha e ninguém sai Aí eu liberei o elefante Eu acho que eu não liberei o caminho, velho Eu só acho isso, velho Eu não liberei o caminho Vai tomar no cu, velho Gastei 3 à toa Isso é um caralho, velho Caralho, eu esqueci qual é a Lockstone que o cara bota essa porra Será que é a outra lá, velho? Que o viado tá protegendo Sai daí, ô cuzão Tente o quê? Tente o furto, velho Caralho, eu vou tentar a cara do chão, velho Se for a cara do chão Tá maroto Deixa o cara relaxar aí Vamos usar aqui Tem que abrir um caminho, velho É, obrigado O anão mexeu Agora fodeu Que eu não sei qual é a Lockstone que o cara vem pra cá, velho Caralho, qual é a Lockstone, velho? Porra... Foda que tem bicho pra caralho aqui, velho Tem que matar essas porra tudinho mesmo Vai se foder, velho Toma aí o elefante, zoeiro Porra, o bicho tá foda aí, velho Parou É só mexendo agora, velho Acabou Acabou a brincadeira Fica aqui, ó Vai ver se pega nele Pega o caralho que pega Essa porra deve ser hit kill, velho Rapaz, eu quero saber qual... Deixa eu ver essa mensagem aqui Visão algo notável Porra, a bateria tá fraca, velho O que que tá acontecendo, amigo? Caralho, qual é a Lockstone, velho? Buceta, qual a Lockstone que o cara usa, velho? Na moral, velho, isso é muita pilantragem, velho Como é que eu vou chegar ali, velho? Agora fodeu Se eu cair aqui é caixão em vela preta, velho Foda, hein? Deixa eu usar essa porra aqui Eita, não, amigo Tem um caminho aqui, velho Caralho, tem um caminho aqui, velho Sou muito burro Vai tomar no cu Eu sou burro pra caralho, velho Eu gastei o que? Umas 5 Lockstone, velho Que merda Caralho, eu sou burro pra caralho, velho Tomar no cu, velho Agora o foda vai ser os ratos pequenos, velho Vou ter que bater os bichos de longe mesmo Cadê o rato zoeiro? O rato mestre O rato mestre tá ali dormindo Só na tranquilidade Chegou os ratos Chegou a ratazana Ó, amigo, fica esperto aí no boss, velho Fica esperto no boss que o boss é zoeiro Caralho, velho Eu tô fudido, velho É tudo hitiquinho nessa buceta Já não basta Tô gastando pedra pra caralho, velho É muita burrice pra um cara só, velho Na moral, bicho Vai ser fuder, velho Aí eu vou pra pata dele Isso se ele deixar, né? Isso se ele deixar eu ir pra pata dele, né? Porque o bicho é zoeiro Matei isso Agora, agora tamo, tamo junto aqui, ó Tamo junto e misturado Opa, passei Aqui, ó, só, só Não, amigo, não, amigo Caralho, fica perto Fica embaixo dele, velho Se ficar longe desse bicho Vai dar merda Tem que ter cuidado com ele Quando ele vomita também, velho Beleza, fudeu, fudeu Vou morrer Vou não Ah, o boss é easy, amigão Acabou Agora é... Agora é só o quê? Agora é só melee, velho Só melee na mente, velho Qualquer coisa já tá... Não, 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 não Caralho, passou perto Ah, não, velho Que merda Desviei, velho Pra dentro do cara ainda, velho Tomar no cu Pra mentir Pra mentir o jogo é foda pra caralho Agora pra me ajudar com verdade Não tem verdade nesse jogo, velho Eu vou soltar uma piada do caralho Eu acho que quem fez esse jogo foi um anão Porque mentira tem perna curta Pode me mandar tomar no cu que eu vou deixar É, caralho, eu fiz essa piada Eu fiz mesmo Que merda, velho Tô me sentindo lixo depois disso O outro é isso, amigo É nóis Se fode aí Aqui, ó Só espia na zoeira Caralho, amigo Assim também não, velho Assim que tem que ter calma Não, 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 não Porra, desviei também foi foda Desviei errado, velho Essa foi foda Foi culpa minha, errou de cálculo Eu queria entender Como é que isso Isso se chama um rato Isso é um rato Eu queria entender que rato do caralho é esse, velho Pelo menos eu já sei como é que mata, velho Eu vou matá-lo agora, né Porque agora eu já tô ligado na malícia Então Então papai tá como? Zueiro Aqui, ó A gente já vai lá Esse aqui, ó É, velho Inteligência pura aqui, velho Olha Caralho, ainda bem que o Drangleic Se não fosse esse shield, velho A minha vida era uma merda Aqui, eu já fico Bolado aqui, ó Estilo Sif, estilo Sif Vamos só na zoeira aqui, velho Calma, calma, calma Calma, calma Ele vai vomitar, ele vai vomitar Deixa eu ficar esperto aqui, velho Usar uma... Uma porra dessa aqui Pra ficar no grau Usar mais uma, né, velho Só pra deixar Ele situado na zoeira Beleza, agora é nóis na mão Aqui, ó Só na paciência, velho Na paciência, na calma Na sabedoria Só na sapiência aqui, ó Calma, calma, calma Calma, calma Calma que o papai tá aqui Ei Rapaz, esse golpe aqui tá... Como, velho? Bolado Esse Loki também pra ajudar tá foda Tem que tirar o Loki dele, velho Se deixar o Loki, fodeu Olha Ô, amigo Vai morrer, amigo Calma, amigo Calma, que aqui tá zoeiro Eita, boba Vai, vai, fica debaixo dele mesmo Isso Dou hit aqui pra ficar situado no quem é que manda Se liga no vomita aí Ele vai vomitar agora Quando ele vomita é foda Morreu, amigo Não, morreu, não Sai, sai Filho da puta, velho Cara, ele faltou um hit, velho Caralho Vai tomar no cu, velho Isso é muita filha da putagem Pra caralho Era por ter continuado no hit, velho Era por ter dado o último hit Porque eu fui querer sair, velho Foda, eu pensava que era só uma pocinha ali, velho Mano cu, velho Isso é uma bosta mesmo Vai se foder, velho Bora, caralho Usa magia Isso aí É nóis aqui Eu vou apelar mesmo agora Eu vou apelar mesmo Tá apelando comigo, filha da puta Ah, não, velho De novo, velho Eu confundo a hora que esse bicho vai, velho Que pariu, velho Ai, caralho Bora, 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 velho Bora, bora Calma aqui, ó Tem que ser na Na maestria Aqui foi Aqui foi também E aqui foi E esse aqui já tá comprometido Eu tô defendendo, velho Como é que eu vou morrer que eu tô defendendo, velho Isso é um caralho, velho Vai se foder, meu irmão Vai se foder, meu irmão Açoite sangrenta Eita porra, meu irmão Vou açoitar, meu irmão Vamos zoar aqui Vamos apelar também, né, velho Quer... Quer zoeira? Então, beleza Então, beleza Bora O outro já tá comprometido aqui, já Olha Eu boto pra desviar, mas não dá tempo não, velho Não dá tempo não Tem que morrer mesmo Fica debaixo desse corno logo, velho Fica aqui Fica só na zoeira aqui embaixo Tudo de novo Aí ele desviou Perdi a magia Normal, mas tem outra Calma que tem outra aqui Tudo, tudo no seu tempo, amigo Olha, acabou Esse bicho é foda, velho Mas usar a magia que é boa ele não quer usar Bora Tamo zoeira, amigo Acabou a magia Agora vamos na mão Esqueci de botar o limite Fiquei empolgado Caralho, errou ainda, velho Não, 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 não Caralho, velho Como é que pode, velho? De novo Vai tomar no cu Ela tava embaixo dessa porra já Caralho, velho Eita Quase que ia dar merda agora Esqueci do De fazer o esquema, velho Quase que eu ia Esqueci dos ratos pequenos, velho Beleza, tamo aqui Tamo bolado Eita Eita caralho Pra que inventaram a esquiva nesse jogo? Pra que? Pra que? Me diz Me diz a esquiva desse jogo Pra que serve? Pra porra nenhuma Porque, ó Uma Uma bosta É... Pessoal, eu acho que eu não vou pra Fred agora Já que eu peguei a Moonlight Não tem necessidade Então daqui eu já vou pra Iron Keep, velho Pra pegar o do Ember Pra poder deixar a minha arma já mais... Zoeira, tá ligado? Vamos aqui, ó Vou lá em Iron Keep Pra pegar as paradas E deixar o negócio no... Nos trinque, velho Isso, dá tempo não Dá tempo não, aqui é... Tudo friamente calculado Mas esse pulo dele aí Não tem como calcular não, velho Nenhum japonês calcula Os caras fizeram na doideira aí esses cálculos Ó, aqui eu tô... Tô maroto, tô maroto já Eu tô apertando o botão Mas ele não quer soltar a magia não, velho Ele tá com um filha da puta acho pro meu lado Ó, tá vendo? Eu desvio, eu defendo Mas não adianta não, velho É tudo a mesma merda É melhor dar uma cara pra bater Eu vou morrer agora Porque ele vai pular em mim É, eu sabia O destino é esse, velho É uma merda esse jogo Vai tomar no cu, velho O cara desvia, morre Ele defende e morre Fazer o quê? É melhor ficar em Majula sentado Esperando o... O... Anachandra morrer De velhice Vamo lá 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 Ágora... Ágora a gente mata agora Mato agora Já vai morrer agora, já vai morrer agora Foda, é foda Tudo retiquinho nessa merda O pessoal já me parece um mendigo Mas das armaduras Merda é a melhor que eu tenho Não posso fazer nada, se essa é das armaduras Que eu tenho, essa é a melhorzinha E o foda é que não dá pra summonar Então eu vou ter que matar ele Querendo ou não Porque aqui não tem como summonar pra matar esse boss Nem eu querendo Nem eu ligando pra Fonsoft E pedindo pros caras liberarem Porque você e o Você e boa sorte Isso Olha Foi hein Foi Eita desviei Isso é um mito Eu já pensei que já ia perder A esquiva A A A estamina toda Cara, eu tô sem magia Aí eu Tem que ter cuidado na pata dele Cara, ele tá ligado já E ele tá ligado mesmo Que não dá pra desviar Não dá pra desviar O filho da puta O filho da puta não tá deixando Aí eu vou morrer agora Eu vou não De novo Mas como Mas como Eu tava embaixo Eu tava Certo Eu tava no lugar correto Que era pra tá O que o rabo dele Bater em mim Eu morri O ovo dele Que bateu na cabeça Do personagem Agora vem tu O mentiroso master Filha da puta pra caralho Vai tomar no seu rabo Agora Tu tá mentindo pra mim Eu vou usar magia pra caralho Agora Eu só vou usar magia Nesse filho da puta Quero nem saber Quero mais que ele se foda Isso Isso mesmo Pode bater errado aí Bata errado pra caralho Eu curto assim Olha Tá vendo véi É o rabo que bate É o rabo ou a pata traseira É uma mentira do caralho Vai se foder De novo É de novo É melhor eu defender Esse hit dele Porque senão Eu vou morrer toda vez Toda vez eu vou morrer É um caralho mesmo É o destino É o destino Rapaz Vou usar uma mandada aqui Foda-se Tô com o HP baixo pra caralho Vai que não seja hit kill Só por causa do meu HP Deixa eu ver aqui amigo Como é que é o esquema Caralho véi Tá Fui comer ontem Véi Mordei a porra da minha Bochecha Véi Pro lado de dentro assim Tá ligado Quando o cara Tá dando pra caralho Essa porra Olha Defender Melhor remédio Defender Tá zoeiro Defender Tá zoeiro Aí é foda Aí fode comigo Você véi Isso Caralho Tô vivo Isso é uma glória Olha Caralho véi O bicho tá mais O bicho tá nervoso Pra caralho véi Olha pra isso véi Calma amigo Calma amigo Eu vim aqui na Na amizade Isso É nóis que tá Deixa eu usar um Soul Geyser logo Pra zoar a parada Mesmo Olha Tamo aqui Fudeu 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 véi Merda Precisa que ia estar Embaixo dele ainda Essa magia é uma Merda Memo Soul Geyser é um Lixo Os caras falam Matei não sei o que De hit e kill A Bocadeira tá caindo Bocadeira Black Dungeon ones And Them They rape É véi Tá foda Esse cachorro Tá foda Tamo zoeiro aqui Amigo Vamos só Vou ficar de longe Mesmo véi Caralho véi Mesmo de longe Não dá não véi O bicho é zoeiro Esse tem diploma Caralho Não tem como não Não existe não Vai se foder Mesmo que o cara Desvie O cara tá fudido O cara tá Predestinado a morrer Mesmo Olha pra isso Vai tomar no cu Chuva Simbora Minha Não véi Essa magia de novo Não Caralho Isso Isso aí Isso aí Isso aí Vai 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 Vamos Topar esse Corno de magia Véi Tamo vivo Tamo vivo Sem Sem pânico Sem pânico Sem pânico Aqui Sem pânico Mesmo Na tranquilidade Tamo por dentro dele Aqui Tamo de Tamo zoeiro Papai tá Papai tá zoeiro Aqui ó Na calma Na calmaria Sempre na Na tranquilidade Tem que relaxar aqui Isso Quando ele vacilar Agora é um Sogaz no meio Da boca É isso aí Vai se foder Comigo Agora Vai se foder Comigo Ele vai vomitar Um beijo Não Não Sai Sai Porra Pronto É isso aí Amigo O rato morreu Trabalho Do caralho Rato Filha Da puta Mas Matamos pra que Pra nada Que ele É opcional Então Vamos lá Pra Mieta Eu vou matar logo O esmelta Eu vou poder pegar o Lapa Iron Keep Pra poder pegar o Doember Se não Vai dar merda Então é isso aí Meus putos Vejo você no próximo Viédia Os alunos Vão ficar com potência Então Aquele velho beijo Aquele velho abraço Fui Porra Esse rato Tá zoeiro Mas afinal Que porra de rato É Esse que parece Um cachorro Escroto Pra caralho E ainda tem Esse vômito Infeliz Vai se foder Se gostou Dá aquele like E se inscreva Na zoeira Se não gostou Pau no seu cu Curtam as páginas E entrem nos grupos Deixem de putaria Insolentes Eu quero saber Quem é que transa Chupa um cu E pai sei que lá